Projeto Opera Takeaway com Eolanda Soares e Tiago Sepulveda O Sol é Mio O Sol é Mio O Sol é Mio Sto in fronte a te A te A te Ate Respavel Espetacular Braco Bem, eu imagino que ter de favor muito quase uma forma de democratizar algo que geralmente não é tão acessível Esse é o conceito. Nós quisemos, de certa forma, tornar acessível que os cantores líricos possam ir à casa das pessoas e possam apresentar como surpresa, se as pessoas quiserem surpreender, num aniversário, numa festa, o que for, mesmo num escritório, por exemplo, pode ser em qualquer espaço, desde que não seja um espaço muito alargado, não é? Porque aí já necessita de outras condições. Em espaços como dentro de casa, numa festa, nós podemos entrar por ali adentro e fazer uma surpresa a quem quiser. Nós estamos a ver agora, portanto, festas de aniversário, pedidos de casamento, comemorações, convívios, jantares de família e depois tem menus, como se diz, que são variados, mas neste caso aqui, a traviata, sol é mio, deixa-me ver aqui que está com uns brilhos ali, eu tenho que tomar atenção. A pessoa não se vê nada agora, não é fácil, o campo da luz. La traviata, depois um shirt da Carmen, o mio, o bambino caro, depois la donna immobile, do Rigoletto, e o Nessun Dorma. E, portanto, há três ingredientes a partir de 650 anos, isso é espetacular. Exatamente, porque são dois cantores que vão a casa e que entram, surpreendentemente, por dentro de uma sala e começam a cantar áreas de ópera. Exato. E depois têm também uma orquestra, não é? Não, nós utilizamos o que utilizamos agora aqui, o instrumental como suporte musical e depois ao vivo as vozes, como é óbvio, não é? Em casa não vamos precisar de microfones, portanto, fazemos sem microfone, é mesmo para fazer uma surpresa, para que ninguém perceba o que é que vai acontecer dentro de casa. O sucesso é sempre garantido. O mais engraçado deste género de espetáculo que nós fazemos é que as pessoas têm a oportunidade de ouvir a ópera a meio metro de distância. As pessoas normalmente estão habituadas a ouvir ou na televisão ou numa sala de ópera, sempre com distância, não é? E a sensação das pessoas se sentirem ao vivo muito perto. Muitas pessoas não têm, porque acham, ai, o São Carlos é um sítio onde eu não vou, enfim, não têm muito... E acham que é ópera... É uma coisa de elite. É uma coisa de elite. E é, de facto, quer dizer, é aqui, porque, por exemplo, nos... Lá fora já não é assim, já se tornou muito popular, a ópera já é popular. Aliás, ela foi popular, uma determinada altura, em Lisboa, nos velhos tempos. Da ópera no Coliseu. Exatamente. Foi bastante popular. Lá fora, o princípio da ópera é justamente também esse, não é? Depois é um bocadinho como o Fado, que foi levado para os salões e tal, e aqui sempre foi olhado um bocadinho como uma... Eu acho que o que a ópera tem é que é preciso conhecer a história. No fundo, a ópera, e como os musicais, é uma história que tem que ser contada, não é? Se as pessoas não perceberem nada do que a história está a contar, só as melodias mais bonitas é que conseguem passar, não é? Claro, porque são idiomas, às vezes é alemão e as pessoas não percebem nada, não é? Exatamente. É russo, não é? Por isso, parte muito. Nós aqui, obviamente, adotamos... Contrida com a ópera e vamos buscar só aquilo que é mais comercial ou mais fácil de entrar... Claro, claro. Não vamos fazer áreas de ópera. Não se pode dar uma feijoada a uma criança, não é? Não, mas não é por essa razão. O Paulo está muito atento. Eu acho que está a se inspirar para uma próxima história, uma próxima crónica. Ainda sai daqui uma história, por acaso já me lembrei disso. Estava a pensar... Com certeza. Os teus olhos denunciavam isso. Porque, enfim, as pessoas estão sempre constantemente, sobretudo em datas festivas, como é o caso, gosto-se ou não da data, acho-se graça ou não à data, em momentos como estes, as pessoas procuram sempre formas de surpreender e esta é uma forma muito original, desde o estafado, e eu falo disso no livro, desde o estafado, anel de neivado que se oferece... Ai, não, este vai, desculpa, este não está o estafado, este parece um carcente. O estafado, o estafado no sentido da surpresa que se faz... É de diamante, é de diamante. Do estafado, da estafada surpresa do anel de neivado que se quer fazer, e esta é uma forma bastante original. Mas agora, eu estava a imaginar uma coisa mais, até depois, a Yolanda e o Tiago entravam com a traviata. Mas isso era a minha cara, eu ia adorá-la. Não, a seguir vinha as pessoas para não darem um jeito de ir na casa, limpar... Não podiam fazer um programa em direto lá em casa, faziam as câmaras, faziam a equipa, faziam o programa. No fim, tínhamos uns enfermeiros para nos pôr o soro, estávamos acabados. Tínhamos o doutor Miguel. Tínhamos o doutor Miguel e depois dormíamos candidamente, cada vez no seu quarto. Viu o Báber com as câmaras ligadas. Mas aqui as pessoas podem ter isto, mas também podem ter este espetáculo. Eu e o Tiago também temos os dois, um formato de espetáculo que fazemos cerca de uma hora e meia e percorremos não só áreas de ópera como napolitanas, como musicais, enfim. Agora, isto é uma pequena brincadeira que nós achamos que poderá ser interessante para as pessoas terem opções de não estarem sempre a fazer as mesmas coisas nas festas. Ah, não, eu tenho uma, como é que se diz, um desafio para vos fazer. Esperem um bocadinho, porque nós temos a... Diga, diga. Esses senhores que tiveram em cantar foi a melhor prenda que eu já tive hoje. Gostou? Ora, isto é. Não, querida, obrigada. A Luanda e o Tiago. Eu vou dirá que eu tinha 5 anos, fiz ano no dia 10, fiz 60, eu tenho 62 anos. Ah, eu tenho 62 anos, mas deve estar uma bela rapariga. Ah, estou, graças a Deus. Cheio de energia. Cheio de energia. Cheio de energia.